Muito bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor L. Hoje a gente tá aqui pra bater uma resenha sobre a partida que aconteceu ontem, o Guarani Operário, uma derrota sofrida, uma derrota complicada, que complica bastante. Mais complicado do que já tava o Guarani no campeonato brasileiro dessa série B, mas... E deixa, além de tudo, um gosto muito amargo na boca do torcedor, porque os últimos jogos vinham de certa esperança, né? E acho que perder da forma que perdeu deixa o torcedor ainda mais abalado. Eu vi em muitos grupos de torcida do Guarani, torcedor falando que o pior do time foi ter dado uma esperança e depois fazer isso de novo. E, cara, o Guarani teve chance de ganhar, o Guarani podia ganhar o jogo, não quis ganhar o jogo. Eu acho que essa é a melhor definição pro time na partida de ontem, podia ganhar, tinha como ganhar, não quis ganhar o jogo. O João Vitor perde um gol cara a cara de frente pro goleiro, um gol que não pode perder. O Guarani teve boas chances de chegada perto do gol, o Guarani teve mais finalizações ao gol também, que podiam ter gerado resultado. E, principalmente, cara, é assim... É inacreditável, inacreditável porque não tem outra palavra, eu acho que... Inclusive a palavra que resume o ano do Guarani é inacreditável. As coisas que têm acontecido, nem um roteirista mais maluco da cabeça consegue escrever o que tem acontecido com o Guarani nesse ano, cara. E ontem foi mais uma vez que o Guarani toma um gol e apaga do jogo. O Guarani tava melhor na partida até o momento do gol. E a gente pode entrar também até de forma meio breve sobre a arbitragem. O Alan Al bateu muito nesse ponto na coletiva dele, pós-jogo. E eu acho que é assim, cara. O árbitro foi muito mal. O árbitro foi muito mal. O lance do pênalti, né, que eu acho que foi pênalti do Bosquilha, que ele domina a bola com a mão. Eu acho que foi muito pênalti, porque eu entendo que existe uma regra no futebol, e eu também sou contra essa regra, mas falando sobre a regra, de que se a bola bate no corpo do jogador e depois pega na mão, anula a batida da mão, porque não entende-se como intencional, né. Porém, eu acho que ali é uma interpretação diferente daquele lance. Porque, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, essa regra vale em caso de bola direta. Ou seja, um cruzamento que resvalou no corpo do jogador e depois pegou na mão, um chute, algo assim. Aquela jogada, a bola vem do alto, o Bosquilha domina ela e depois ajeita com a mão. Eu acho que ali é considerado um domínio e depois pega na mão dele. E não uma bola que vem direta e resvala no corpo dele e depois pega na mão. Acho que ali ele tinha um domínio da bola. É um caso um pouco diferente, pelo menos do que eu vejo, tá. E o lance do Marlon Maranhão aí, pra mim, é escandaloso. Eu acho que ali foi muito pênalti. E sequer foi olhado no VAR. A gente pode ficar horas, horas, horas e horas naquela seara de... Ah, o CEO, o presidente não fazem nada em relação à federação de futebol. E não vão fazer, porque não tem força pra fazer. Porque eu acho que se você der uma bola, jogar a bola na direção do presidente, ele pega com a mão. E, cara, não tem muito mais como a gente ficar entrando nessa era, porque o Guarani já foi muito prejudicado durante esse ano em relação à arbitragem. E vai continuar sendo. Que fique claro, vai continuar sendo até o final do campeonato, porque o Guarani não tem força pra mudar isso. Quem comanda o Guarani hoje não tem força pra mudar isso. Então, bom, o lance do pênalti do operário é duro, né, dizer, mas foi pênalti. Apesar de ser intencional, e dói falar isso ainda mais como eu, que pelo menos joguei de zagueiro a maior parte da minha vida, mas... E já fiz pênaltis assim. E você sabe que não tem o que fazer, cara, porque é um movimento natural do corpo de você tentar bloquear o chute. É um movimento natural do corpo. Então, ele até tenta tirar o braço do Salustiano, mas muito perto do lance, não tinha o que fazer. E aí pode entrar na discussão sobre a regra, que eu também não acho a melhor. Mas... Dado a regra, foi pênalti. Bom, o Guarani até começou... O Guarani começou muito mal. O Guarani começou desencaixado. O Guarani começou desatento. E demorou 20 minutos pra fazer alguma coisa. E aí o time começou a jogar bem. Eu acho que o... Mais do que isso, o time conseguiu se encaixar nas posições do jogo posicional. Conseguiu cada jogador entender qual o espaço mais adequado. E eu vou mostrar uma coisa legal no campinho, que o Alain Alves já vem tentando fazer em alguns momentos do jogo. Mas eu acho que ontem foi quando aquilo encaixou e funcionou. E eu não consigo botar muita culpa também no Alain Alves. Porque você vê que existem jogadas ensaiadas. Você vê que existem movimentações coordenadas. Existe por que de cada jogador estar ali. Eu pelo menos consigo entender isso. Eu acho que a filosofia bate com o que o Guarani tem de material humano, que é limitado. Então a ideia de tentar criar espaço a partir de movimentações e com um jogador que tem um pouco mais de qualidade que o Alain Alves, eu acho que tem sentido. Mas, cara, o mental do time é muito fraco. O mental do time é muito ruim. É muito fraco. E a gente vê isso há pelo menos 2, 3 anos. E nada muda. Eu gosto muito do Matheus Salustiano, mas a impressão que eu tenho é que falta um líder nesse time ainda. Um capitão de mais imposição, de tentar motivar mais o time, sabe? Não sei também se é esse problema. Isso é mais um palpite, tá? Mas, bom, falar mais sobre o jogo. Na minha opinião, o time do Operário entrou em campo numa linha, duas linhas de quatro e atacando com o Ronald em cima do Pacheco. Inclusive, isso é um destaque que eu vou fazer daqui a pouco. O Guarani marcando em duas linhas de quatro, mas atacando em um formato um pouco diferente que eu quero mostrar. E acho que foi um dos principais destaques e talvez um dos poucos pontos positivos desse time. O Operário marcou durante muito tempo com uma linha de quatro lá em cima muito alta. E foi os momentos que o Guarani mais sofreu depois que o Operário não conseguiu segurar esse ritmo. O Guarani começa a entrar no jogo, começa a jogar melhor. Acho que o Marlon, cara, eu acho que ele é até esforçado. E eu acho que ele soube guardar a posição dele em alguns momentos, mas defensivamente eu acho que ele comprometeu demais e deixou o Pacheco na mão durante o jogo. Gostei do time com o Matheus Bueno e Pierre. Eu acho que eu tenho até uma opinião polêmica sobre o Matheus Bueno, que eu acho que o Matheus Bueno não está jogando mal. Pelo contrário, ele está jogando regular para bom. Só que a gente viu o Matheus Bueno, a gente se lembra e tem na cabeça o Matheus Bueno do ano passado com o Pivete que nunca mais apareceu. Teve lapsos daquele Matheus Bueno, mas nunca mais foi constante daquele jeito. Eu acho que a gente vai ter que baixar a régua de ideia de qualidade do Matheus Bueno. Um jogador que tem lapsos e uma qualidade de um jogador que pode estar na Série A, mas regularmente um bom jogador na Série B. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco essa régua e eu acho até que ele fez uma boa partida do lado do Pierre. Não acho que comprometeram defensivamente, acho que o problema defensivo do Guarani era outro e por culpa do Marlon Maranhão acho que a frente da área não ficou exposta e ali que é a dos volantes a gente não adianta tentar corrigir um problema que está tendo na lateral direita colocando um volante de marcação a não ser que isso faça você empurrar um zagueiro quase para a lateral e não é o que o Bispo faz. Muita gente falando que era para sair o Matheus Bueno e entrar o Bispo para ajeitar a marcação do lado direito. Particularmente eu acho que não faz sentido e eu acho que teve e eu acho que não era ali o problema acho que o problema era no Marlon Maranhão que não acompanhava nem o Ronald e nem o Pará e muito menos as caídas do Rodrigo do Rodrigo por ali. Então eu acho que o Saulo Xano ficou muitas vezes em situação de dois contra um em cima dele acho que ele não fez mesmo uma boa partida mas eu acho que ele ficou muito sobrecarregado na marcação e com muita superioridade numérica em cima dele na maioria das vezes e pelo Marlon Maranhão não recompor em nenhuma bola toda bola ele recompunha atrasado ele demorava para chegar na marcação e outra coisa que faz muita falta é que o Saulo Xano é um zagueiro do primeiro bote ele é um zagueiro que sai a caça ele é um zagueiro que que é o o Guarani joga visivelmente não joga em linhas não faz linha de impedimento o Guarani joga com o Saulo Xano um pouco à frente e o Bacelar e no caso de ontem o Adel um pouco mais atrás então nisso era mais uma desvantagem em cima do Pacheco porque aí além de tudo caiu o Rodrigo então ficava Pará Ronald e Rodrigo o Ronald um jogador muito habilidoso que já foi seleção da Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto em 2020 se eu não me engano foi campeão da Série B com o Botafogo do Rio teve muitos problemas de lesões mas é um excelente jogador agora já batendo 30 anos quando ele tinha 24, 25 eu achei que isso aí ia bater na Série A facilmente mas acredito que as lesões o impediram inclusive alguns jogadores do Operário que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho pra quem sabe não pintar no Guarani no futuro e cara a mudança de lado pro zagueiro pode não parecer muita coisa mas é muito diferente você que tá habituado a jogar de um lado de um jogo pro outro e jogar do outro lado é muito diferente é muito diferente isso principalmente quando você tá acostumado a ter um zagueiro da sua sobra falo isso porque pra mim pelo menos eu tinha muita dificuldade eu jogava de zagueiro central pelo lado direito e eu costumava ser o zagueiro da sobra quando eu tinha que jogar do lado esquerdo era um parto era horrível era difícil e uma mudança boba até né eu preferia na época que eu era lateral direito jogar de lateral esquerdo que de zagueiro jogar de zagueiro central pra quarto de zagueiro bom vamos lá pro campinho deixa eu ajustar aqui a a câmera já tá com 12 minutos deixa eu ajustar a câmera pra nós irmos pro campinho que espero que esteja dando pra ver acho que tá dando vamos lá bom pra mim o Guarani entra a campo num 4-2-3-1 com o Dantas aqui na frente e o Operário entra num 4-4-2 aqui o Sofá Score colocou uns estímulos como 4-4-2 no gol Gabriel Mesquita na lateral direita Thales número 3 Alain bom zagueiro 30 de Josef 6 para 16 Gabriel Bosquilha que foi o autor do gol ex-Gorani a gente sabe muito bem e acho que vai no destaque o Bosquilha cara pra jogar uma série B a gente vê que ele é um jogador de muita qualidade que não é rapaz consegue pifar a bola na frente consegue colocar a bola em velocidade pros extremos consegue fazer a inversão de jogo com muita facilidade pra série B ele é de fato um maestro ele já jogou semifinal de Champions League pelo Mônaco ah mas ele era reserva era reserva mas ele entrou em semifinal de Champions League e entrou bem e não faz tanto tempo Ronald lá na esquerda ótimo jogador que inclusive é reserva do Maxwell acho que é um jogador que vale a pena ficar de olho pra uma possível investida índio como primeiro volante segundo volante de Nise lá na frente Rodrigo que é um centroavante bom centroavante de profundidade clássico camisa 9 o 9 a moda antiga que já jogou no Real Castilha e já jogou no Valência também e o Vinicius Mingotti que é um jogador jovem bom centroavante também mas que foi trocado pelo Daniel Alves porque se machucou no começo do jogo Daniel Alves é outro jogador novo minto o Daniel Alves começou jogando foi trocado pelo Vinicius não o Daniel Alves entrou perdão perdão pela confusão o Daniel Alves foi quem entrou o Daniel Alves é bom jogador é rápido veloz pode ser um 9 de profundidade pode ser um 9 de apoio pode ser um 9 de ruptura também faz bem as 3 posições de um camisa 9 e acho que vai ter que escolher uma das funções para atuar no futuro mas é um jogador que é muito promissor tá no Guarani entraram Heitor Marcelinho Jefferson Anderson Leite o Reinaldo que conseguiu ser expulso incrível o King Naldo no Operário entraram Daniel Alves Gabriel Feliciano Rodrigo Lindo Felipe Augusto e Jacimo Aranhão Guarani que veio com Pegorari Pacheco Matheus Luciano Lucas Adel e Emerson Marlon Maranhão Pierre Bueno e João Vitor Caio Dantas e Luan Dias vamos vir aqui para o campinho que eu quero muito mostrar para mim o que eu enxergo de problema o que eu enxerguei de problema defensivo do Guarani a gente entendendo que o Guarani marcava em 4-4-2 então quando a gente faz isso necessariamente a gente entende que ponta bate com lateral lateral bate com ponta o Bosquille era um jogador que vinha muito mais por dentro batia com o lateral e o João Vitor acompanhou muito bem o Tales tudo bem que ele era um jogador que não fazia investidas por fora fazia mais investidas por dentro o Bueno e o João Vitor conversaram muito bem para fazer a marcação do lateral que é um bom lateral também acho que o lado esquerdo do time foi bem e o Adel eu acho que também não foi mal eu tenho até algumas ressalvas mas teve o lance lá que ele entregou no pé do cara depois já estava 1x0 mas o time inteiro com mental completamente destruído a gente viu mas acho que o Adel fez uma partida até que segura acho que o lado esquerdo não foi problema o lado esquerdo foi bem conseguiu se entender bem principalmente em marcação e também em jogada de ataque então nessa ideia o Rodrigo Lindoso batia aqui e o Daniel Alves ficava sempre centralizado Vinicius vinha pelo meio Índio Joseph e Alain o Thales tentando buscar essa bola por dentro e eu parar buscando ela pela linha de fundo então a gente sem muita dificuldade percebe que aqui tem um problema em cima do Pacheco um jogador que buscava um pouco de profundidade essa profundidade para conseguir puxar Pacheco e puxar Salustiano para o Ronald vir em situação de um contra um contra o Pacheco e aí um contra um vantagem qualitativa do Ronald que é melhor atacando do que o Pacheco defendendo o Ronald é um jogador muito habilidoso em muitas situações a gente vê isso aqui muitas situações a gente vê isso e eu acho que aqui que estava o grande problema lateral batendo com lateral já está errado está bem errado Rodrigo nas costas Salustiano sem entender se saia a caça do Rodrigo ou se fazia a sobra no Ronald Pacheco ficava normalmente com dois pelo menos porque aí o Salustiano escolhia um e ele ainda sim ficava com dois normalmente o Salustiano saia no Rodrigo Ronald parar junto e aqui foi um problema seríssimo do Guarani durante o jogo mas eu acho que o erro disso aqui está no Marlon não estava nos volantes os volantes encaixaram bem a marcação da frente da área o problema não era que na minha opinião na minha opinião o problema estava na lateral estava no Marlon estava no ponta que não acompanhava o Pará porque se a gente entende que o Pará e o Marlon se batem ali na marcação o Pacheco pega o dele fica tudo certo a marcação fica ajustada então bom acho que já até falei muito sobre esse problema aqui que foi o principal problema do Guarani na minha opinião no campo de ataque eu vejo que o Guarani se portou de um jeito diferente vamos lá Joseph Alan Thales Pará Índio Vinicius Busquilha vamos lá Busquilha Ronald Rodrigo Daniel se defendia assim o time do Operário e o Guarani estava atacando de um jeito que eu acho muito interessante eu vi o 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 Guarani defendia no 3 O Guarani atacava no 3, 4, 3 É muito ofensivo Inclusive Essa forma de jogar Essa forma de ter a bola No jogo de posições Tudo bem que a partir do momento Acho que ali a partir dos 40 minutos Até a hora que tomou o gol no segundo tempo O Guarani deixou o jogo de posições de lado E partiu para um jogo mais apoiado Um jogo mais de toque passa De passes mais curtos E principalmente associativo A gente fala do jogo associativo Quando ele tem passes curtos E movimentações muito rápidas O jogo associativo pode estar dentro Do jogo posicional e do jogo apoiado Da mesma forma Mas eu acho que o Guarani passou a ter um jogo mais apoiado Porque era mais curto Com mais triangulações E mais aproximações Associativo apoiado Eu entendo pelo menos Dessa forma Que foi o que aconteceu Com o João Vitor Muito por dentro O Dantas Centralizado Mas vindo ocupar esse espaço Na entrelinhas A gente viu bastante E o Luan Ocupando aqui Toda essa região Para armar o jogo O João Vitor Com uma função De ultrapassagem O Dantas Com uma função De puxar o Alain E quem arma o jogo De fato É Luan Dias E Caio Dantas Juntos Para o João Vitor Ficar fazendo Essa ultrapassagem Para mim O problema disso O João Vitor É péssimo Na finalização Contra um Contra o goleiro E aí a gente Quando tem a chance Quando isso funciona O lance O Caio Dantas Puxa o zagueiro O Luan Faz a enfiada Para o João Vitor E ele perde o gol Bom Para não ficar muito longo O vídeo Já estamos com 21 minutos Eu vou Para os lances Da partida Que tem 3 minutinhos Para a gente conversar Mais sobre isso Opa Mas esse Esse aqui É do primeiro turno Calma lá Vamos com calma Guaraninha operada Segundo turno Pronto Aqui está Guaraninha operada No segundo turno A gente já começa Com o operário Em cima Um contra um Contra o Pacheco O Pacheco realmente Estava muito mal Na partida Que o Marlon Maranhão Estava marcando ninguém Ronald vai na linha De fundo Faz o cruzamento A bola atravessa O campo Ainda aparece Lá do outro lado Bosquilha Finalização Marlon Maranhão Marlon Maranhão Fazendo aqui Uma linha De quatro No meio campo Com o Emerson Bueno Pierre E Marlon O Emerson Vai buscar A profundidade Para o João Vitor Justamente Poder vir por dentro Para puxar o lateral Do João Vitor Para conseguir vir por dentro Pierre Acho que fez um grande jogo Acho que foi Depois que pegou o horário Melhor do Guaraninha Jogo associativo Aqui O Marlon Maranhão Vem por dentro Sai Para a bola Entrar no Luan Dias Olha aqui Onde está o Caio Dantas Um segundo Que ele conseguiu Puxar o zagueiro É um segundo É mudar A direção Do corpo Opa Acho que minha tela Também deve estar Muito grande Espera aí Deixa eu diminuir Pronto Um segundo Que ele consegue Mudar a direção Do corpo Do zagueiro O João Vitor Chega de frente Para o gol E chuta No peito Do goleiro O Ayrton Faz muita falta Nesses momentos Muita falta E aí Aqui Mais uma vez O Marlon Maranhão Não marca Nem o Bosquinha Nem o Pará O Saluxiano Fica um contra um Quando o Pará Perde o tempo Do lance E aí Acho que foi O único erro De marcação Dos dois volantes No momento inteiro Do jogo Que o volante Do time do Operário Chega para concluir Aquilo que a gente Já falou Do Pierre No vídeo De apresentação dele Diagonal Longo Inversão de bola Achou muito bem O João Vitor Lá do outro lado O Pierre É um jogador Que tem muita qualidade Tá se mostrando Ótimo jogador Para uma Série B Acho que aqui O João Vitor Podia ter dado Sequência no lance Ao invés da finalização E o que eu tenho sentido É que os jogadores Do Guarani Tomei o puto Com o João Vitor Porque ele tem Finalizado muito Muito Muita gol Em alguns lances Que podiam Ter mais troca de passe Aí uma boa bola Que o Marlon Maranhão Acho uma ótima finalização No Luiz No Luiz E aí Já no segundo tempo Não preciso nem falar De esse lance Cara É inacreditável Isso aqui O Pierre Ficou perdido Na marcação Na marcação O Saluxiano Vem por dentro Para tentar cobrir Saluxiano Não Pacheco Pacheco Não pega bola Não pega nada Daí Bom pivô Do Daniel Alves Que faz o chute Que ia Para casa Né Vocês sabem bem De casa de quem E acaba pegando Na mão Do Saluxiano O bolso que ele abate Bate muito bem Faz o pênalti Só desloca O Pegorai Aí lance Do João Vitor Que cara Ele podia ter soltado A bola Também Mais uma vez No meio Ele prefere Chutar torto Desequilibrado Lambança Do Pegorai Nessa situação Mas Bom O jogador Do Operário Finaliza Mal O Ronald Cara E esse lance É inacreditável Do Adel Meu Deus Céu Eu nem acho Que ele foi mal Durante o jogo Tá Mas esse lance Dele é inacreditável Bicho Aí Bola aérea Problema crônico Do Guarani Dois jogadores Marcados Só que ninguém Sobe junto E foi isso Senhoras e senhores As coisas Estão Estão muito Complicadas Mas como Bom Bom Grinho Que eu sou Acredito E sempre Vou acreditar Na recuperação Do time Acredito Que o time Vai conseguir Se safar Do rebaixamento Beleza Bom No canal No canal Do Burcash Porque aqui Bicho Tem pré-jogo Tem pós-jogo Tem narração Com Léo E Vitão Durante o jogo Aí tem pós-jogo Comigo E ainda tem Mesa redonda Dos nossos Grandesíssimos Pesão E Léo Trentin Beleza Te convido também A me seguir No instagram Vitorelli Ponto PSD E Agora não tem mais Twitter Então é isso É Que no próximo jogo A gente consiga Vim aqui Falar de vitória Porque se não Falarmos Aí Aí fica mais Difícil do que nunca Beleza Até o próximo vídeo Prazer estar aqui Com vocês Deixe seu comentário Sobre o que você acha Valeu